Trinca Bolotas. Só o nome é meia-história. E agora, Trinca Bolotas Branco. A metade que faltava. Trinca Bolotas Branco Vi aos guindais por ti Sem cobrar danos morais Podia dar-me com os teus pais por ti Por ti ali estava-me Tanto me dava o país Eu ia até ao fim Sem dar por mim Andar de mim por ti E ao bom Jesus até Ia de bom grado a pé Se ficasse ali de pé Que eu ficava Ao pé de ti Ao pé de ti Eu ia até ao fim do mundo Atrás de ti Atrás de ti Mas vou mais longe Até que o fim do mundo Eu fico aqui Neste fim do mundo Fico neste fim do mundo Eu vou mais longe ainda E fico aqui No fim do mundo Por ti Por ti Eu calava-me Por ti Eu casava-me De casaco e laço Caso fosse por aí Por ti E se existisse um mapa Que te assinou lá Se aches E ao lado Do espada E capa Quase Que era até Feliz por ti E ao bom Jesus até Eu ia de bom grado a pé Se ficasse ali de pé Que eu ficava ao pé de ti Ao pé de ti Eu ia até ao fim do mundo Atrás de ti Atrás de ti Mas vou mais longe Até que o fim do mundo Eu fico aqui Neste fim do mundo Sigo neste fim do mundo Eu vou mais longe ainda E fico aqui No fim do mundo Por ti Eu vou mais longe Eu vou mais longe